Seguindo o tema de Pentecostes, seja forte e corajoso, milhares de servos participaram do retiro geral em preparação para a semana de Pentecostes. Na adoração, vivemos um momento profundo de efusão no Espírito Santo. O padre Roberto de Medeiros, do Santuário de São Miguel, localizado na cidade de Bandeirantes, Paraná, nos fez aprofundar no tema de Pentecostes e nos mostrou que cada um de nós temos um chamado dado por Deus. E cabe a nós acolher esse chamado com muito amor e carinho. Com um tema forte e corajoso. E o Senhor também marchará à sua frente. Então, é a grande graça, é isso que é a ação do Espírito Santo. Pentecostes é o Senhor que está em movimento à sua frente, marchando para que você possa avançar na tua vida. Então, é um tempo forte de Pentecostes, de pedir essa ação do Espírito Santo, espalhando sobre toda a igreja. E você é um grande escolhido de Deus. Então, foi um momento inesquecível. Vou marcar para a minha vida esse dia, que o Senhor fez maravilha. Eu posso dizer, nesse dia das mães, aqui em Renascido de Pentecostes, o Senhor fez em mim maravilhas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agora, vamos marchando, que o Senhor vai sempre à frente. Deus abençoe a todos. O padre Moacir Anastácio celebrou a Santa Missa, selando esse dia de bênçãos. Terminamos de celebrar mais um grande encontro de preparação para a Semana de Pentecostes 2023. Pela graça de Deus, nós tivemos um exército de pessoas que pagaram para trabalhar. Estamos muito contentes. E domingo, se Deus quiser, a partir das 14 horas, nós começaremos a Semana de Pentecostes 2023. Seja bem-vindo, venha receber essa graça, porque essa multidão que esteve aqui, que pagaram para trabalhar, estão saindo daqui hoje extremamente felizes, porque Deus realiza as suas promessas na vida deles e vai realizar na sua. Deus abençoe você, que vai estar conosco nessa 25ª Semana de Pentecostes. Deus te abençoe. Deus abençoe você, que vai estar conosco nesse dia.